Você está enfeitada para o Natal, chá, no espírito natalino, juntamente com a minha girafa de Natal e o meu coronio, que agora faz parte do meu cenário. É só isso mesmo. Bora lá. Olá, meu povo! Seja bem-vindo a mais uma análise científica do Masterchef. Esse troço não acaba. Não acaba. Eu achei que ia acabar. Não acaba. Tá tudo bem. Esse episódio foi uma lástima. As pessoas não sabem usar sal pra temperar a comida. Ficou muito claro nesse episódio, todos os pratos quase faltaram sal. Na primeira parte foram molhos tradicionais italianos pra macarrão, então eles não tinham que fazer a massa. A massa já estava pronta, inclusive era público. Eles tinham que fazer só os molhos. E aí eu vou passar aqui por alguns deles e comentar algumas coisas interessantes que eu encontrei. E os que eu já falei em outros episódios, eu vou referenciar o episódio aqui pra vocês. Bom, o primeiro era o penielarab... O primeiro era o penielarabieta. Esse molho arabiata é um... Ou então um sugo arabiata é um molho de tomate apimentado. Ele é feito com alho, tomate e floco de pimenta vermelha seco. Que aqui no Brasil a gente acaba conhecendo como a pimenta calabresa, que é essa pimenta em floquinhos assim, ó. Fora do Brasil é chili peppers flakes ou crushed red pepper ou qualquer coisa parecida com isso. Mas são os floquinhos de pimentinha, tá? Então, basicamente, os molhos italianos que são mais apimentados usam essa pimenta pra dar essa picância. E esse molho, ele é originado da região do Lázio, perto de Roma, como vocês podem ver no Rapa. Porque aqui tem geografia. Eu descobri que arabiata significa literalmente bravo, irritado em italiano. E aí o nome se deve a essa picância das pimentas vermelhas. Eu acho que eu nunca comi, mas fiquei com vontade de fazer. Deve ser bom. Bom, aí tinha o espaguete com camarão e rúcula, que é gamberetti rocola. É ótimo falar italiano, é só fazer assim. E aí, aqui, essa receita, eu preciso comentar um negócio que foi muito bom. A pessoa que pegou essa receita me botou açúcar pra disfarçar o sabor amargo do molho de tomate que tinha queimado no fundo. E aí, primeira coisa, nem vai molho de tomate realmente nessa receita. Pode ser só o camarão com a rúcula, não precisa botar tomate nenhum. Você doura lá os camarõezinhos no azeite, aí você pode usar alho laminado pra dar sabor. Tempera com sal e pimenta, tira os camarão pra não passar do ponto. Aí você vai refogar o macarrão cozido já nesse azeite ali que você cozinhou o camarão. Depois volta o camarão ali pra misturar, taca a rúcula, bota mais azeite e tá sucesso, fica pronto rapidão. Dá pra fazer em uns 20, 30 minutos essa receita. Mas tudo bem botar molho de tomate também, fica bom, do mesmo jeito. E aí o que aconteceu? Ela começou a fazer o molho, foi fazer outras coisas, largou lá e o molho começou a queimar no fundo. Ao invés de fazer o correto, que é o quê? Começou a queimar no fundo, você troca de panela. Se você pegar o máximo de molho que conseguir sem encostar na parte que tá queimada e transferir pra uma panela limpa, o gosto de queimado, né, que é aquele amargo, ele não vai passar pra parte toda, porque você não vai misturar o molho com aqueles pedaços queimados. O gosto queimado fica só na parte onde aconteceu a reação química que dá esse sabor. Inclusive eu já fiz isso algumas vezes, pode confiar que funciona trocar de panela, tá? Mas ao invés de fazer isso, ela me tacou açúcar, que ela achou que ia disfarçar o amargo. E aí na verdade só serviu pra deixar o trem doce mesmo. É, foi só um desastre, gente. Fiquei até tadinha. Tinha estudado tanto pra ir pro Masterchef, mas botou açúcar no trem pra... Ai, ai. Aí tinha a pasta com funghi porcine, que porcine é o nome do cogumelo em si, que é esse bonitão aí. E que aqui no Brasil é mais fácil a gente encontrar esse cogumelo seco, que é o funghi seco, que tem muitas receitas. Nada de muito especial aqui, eu adoro cogumelo. Nossa, tipo, é uma das minhas comidas favoritas de verdade. E aí a menina meio que cagou um pouco nessa receita, mas tudo bem. Nada de muito científico por aqui. Já falei de cogumelo em outros episódios. Aí tinha o molho quatro queijos, classicão. O brasileiro adora, inclusive. E aí o ideal aqui é equilibrar os queijos pra não ficar enjoativo, nem muito salgado e tal. E aí geralmente pelas receitas que eu pesquisei. Vai um queijo azul, tipo o gorgonzola ou o roquefort. Um queijo macio, tipo o gruyere, provolone, golda ou emmental. Parmesão. E se você acha fácil, o queijo pecorino, que é um queijo de ovelha. Ele é amarelo, durinho e um pouco mais salgado. E aí você só faz o molho lá e tá tudo certo. Aí tinha fuzile bechamel. A gente já falou de molho bechamel também aqui. Mano, com 22 episódios eu já falei de muita comida, gente. E aí eu vou deixar todos os episódios que eu já falei alguma coisa, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, como vocês já conhecem. E aí tinha também o molho bolognese, que é o ragu alla bolognese, que é o nome italiano desse rolê. E como o nome sugere, ele é típico da região o quê? A região da Bolonha, que fica no norte da Itália, como vocês podem ver no mapa. Quer dizer, se a Ana quiser botar na edição, né? Porque eu não sei se ela vai botar os mapas na edição, não. E aí vamos falar dos outros dois molhos, que aí são os que eu tenho coisas interessantes para comentar com vocês. Ah, inclusive, gente, eu vou falar outra coisa que as pessoas vão me julgar muito depois de eu falar que eu não gosto de pudim, que é... Eu não gosto de molho bolognese. É isso. Adoro carne moída, carne moída refogada com batatinha, cenoura picadinha, assim, pra comer com arroz e feijão. Ó, chega a salivar. Mamor bolognese, não me pegue. Como? Se tiver, como? Como feliz? Não, pode me julgar. Vocês vão saber que eu sou chata pra comer, mas não é. Eu tenho um problema com textura da comida, às vezes eu tenho umas coisas que não vai. Bom, vamos continuar. Aí tinha o tal do espaguete ao vongoli, que ninguém queria fazer, porque ninguém sabia cozinhar o tal do vongoli. E aí é o que a gente vai conversar aqui agora. Esse prato é do sul da Itália, tá? Aí é uma coisa bem obscura, sul da Itália. É o trem todo ali. E aí o vongoli, que também é chamado de berbigão, ele é um molusco bivalve marinho da família dos venerídeos. Eu não sei o que nenhuma dessas palavras significa. Então, Ana, esse é o seu momento de brilhar na biologia, tá bom? Ah, olha aí. Chegou o meu momento de brilhar na biologia. Então vamos lá. Molusco. Simplesmente vem do latim moluscos que reúnem os animais que têm o corpo mole, né? E geralmente tem concha, tá? Como a ostra, que a gente sabe que tem concha. Os nautiloides, que são um tipo de animal marinho que tem concha. E a lula. Sim, a lula também tem uma concha interna que sustenta a cabeça dela. Então, olha o plot twist aí. Lula tem concha, só que é interna. Agora o polvo não tem concha. Então os moluscos podem ou não ter concha, mas geralmente tem concha. Bivalve. O que significa isso? É simplesmente que tem duas conchas, né? Bivalve. Duas conchas. Marinho. São animais marinhos. Mas isso porque tem moluscos de água doce, como alguns tipos de conchas. E até alguns moluscos terrestres. É, se você não sabia, agora você vai se lembrar que o caracol é um tipo de molusco. E é terrestre. E isso de família dos verenídeos é só o nome da família que agrupa esses bichinhos, que tem algumas características em comum. Como, por exemplo, ter essas conchinhas unidas por um ligamento externo. Então é basicamente isso. E tem várias outras estruturas bem específicas que nem vale a pena ficar falando aqui. Mas saiba disso. A biologia é linda. Aí dizem que o preparo do tal, do vongoli, não exige... Eu vou ler a frase exatamente como estava onde eu estudei. Não exige qualquer habilidade fora do normal. E geralmente se cozinha em água fervendo. Em água fria, que não ia ser, né? Porque aí chama lavar. Meu Deus, eu tô muito rabujinha até hoje. Ou então em vinho branco. Que foi como a moça fez lá no Masterchef. Bom, eu nunca fiz porque eu não moro no litoral. E longe do litoral é difícil de achar essas coisas realmente frescas pra cozinhar. E eu sou uma pessoa que sou microbiologista. E eu tenho uma dificuldade de comer coisas que não são frescas. Bom, embora eu nunca tenha feito, né? Porque não vou comprar o trem que não é fresco. Porque a microbiologia em mim não deixa. As recomendações sanitárias pro cozimento desses bichos é que depois que eles abrirem a conchinha, você continue cozinhando por mais 3 ou 5 minutos pra atingir o cozimento completo. Porque ele vai ficar bem opaquinho. E também atingir a temperatura que mata as bactérias que se você não matar, elas vão te dar aquela disfunção intestinal memorável. Bom, mas eu quis falar desse macarrão e desse tal, desse vongoli. Justamente porque tem uma história de que todo molusco desses de concha, seja vongoli, mexilhão... E acabou aqui o nome de mariscos que eu conheço. Eles têm que ser cozidos fechados. E aí no cozimento a conchinha vai abrir. E aqueles que não abrirem a conchinha, você tem que jogar fora e não pode comer de jeito nenhum. A parte do cozinhar fechado é realmente verdade, porque os que forem abertos, eles podem estar contaminados, podem ter estragado já. E você não vai querer comer um trem desse estragado, porque realmente pode dar muito ruim. Tem alguns que até dá pra cozinhar, mas... Se você comprar ele e ele já estiver abertinho assim, a conchinha abertinha, e se a hora que você tentar fechar ele não fechar, com certeza esse você joga fora. Esse realmente não vai estar bom. Mas a parte de não poder comer os que não abriram envolve um mito culinário. E é isso que a gente gosta de fazer aqui. A gente gosta de destroçar a mente das pessoas derrubando os mitos. Bom, é primeiro de tudo, porque é que eles abrem no cozimento? Um molusco de concha, ele tem uma concha com duas metades, certo? Essas conchas, elas têm uns ligamentos entre elas, que naturalmente querem ficar abertas. Do mesmo jeito que essa caixinha, que ela quer ficar aberta. Se eu não forçar ela a fechar, ela vai ficar aberta. É o mesmo princípio com as conchinhas. E aí, pra manter essas conchas fechadas, eles têm um músculo, que é um músculo adutor. É o mesmo músculo que você tem dentro da sua coxa, que te permite fechar as pernas. Então aqui, o botãozinho de fechar minha caixinha do óculos aqui, seria esse músculo. Então, se esse músculo tá ativado, eu consigo manter a conchinha fechada. Caso contrário, ela vai acabar ficando aberta. Bom, e aí, músculos são feitos de proteínas, certo? A gente já teve essa conversa. Na maioria das vezes ali no cozimento, o que vai acontecer? O calor vai desnaturar as proteínas. Lembra da desnaturação? Ela perde estrutura. Se ela perde estrutura, ela perde função. E se ela perde a função, ela não consegue mais segurar a concha fechada. E aí, as conchas vão se abrir. Então, quando as conchinhas se abrem no cozimento, é porque as proteínas do músculo, que mantém a conchinha fechada, foram desnaturadas. Só que, às vezes, pode acontecer de, ao invés de abrir, o músculo acabar meio que colando e ficar firme ali. E aí, a razão específica pra isso acontecer, eu realmente não encontrei em toda pesquisa que eu fiz. Mas, eu acredito que tem a ver com a condição que esse molusco tava antes de ser cozido, ou também pelo tempo de contato que ele teve com o calor. Pode ser que ele não tenha recebido calor suficiente pra desnaturar as proteínas completamente. Então, o que acontece? Tipo, o fato dele não ter aberto no cozimento, não significa que ele tá estragado. Pode ter sido simplesmente um fato de que eu desnaturei totalmente o músculo, ou eu desnaturei e ele acabou grudando ao invés de abrir. E não significa que ele não pode ser comido. Então, qualquer coisa de concha que você for fazer, que se recusar a abrir depois do cozimento, não é um indicativo de que isso tá estragado. Você pode abrir com uma faquinha e aí ver. Mano, se ele tiver estragado, você vai saber. Porque o cheiro do desgramado é ruim, sabe? As bactérias que crescem ali, é umas bactérias que dão um cheiro de morte, assim. É tipo isso, mano. É um negócio. Então, se você abre, se tiver com cheiro ruim, você não come. Obviamente, espero que você não faça isso. Mas se tiver com cheiro bom, pode comer. Tá tudo bem. Então, como eu falei, são os que já estão abertos na hora que você compra. Você comprou lá seu saquinho de vongole. Os que já estiverem abertos dentro desse saquinho antes de cozinhar, você sim descarta. Os outros você pode mandar bala. E aí, de onde que surgiu essa história, então, de que tem que jogar fora as conchinhas que não abrem? De acordo com o artigo que eu encontrei pra explicação, isso apareceu do nada em um livro de gastronomia em 1973. E aí, a frase no livro dizia assim, Jogue fora qualquer concha que se recusar a abrir. Isso, ó. Não dava nenhuma explicação do porquê, sabe? Tipo, ah, tá estragado, ah, não tá. Não explicava nada. Antes dessa data, já se comia o rolê, né? Mas não tinha nenhum livro citando qualquer coisa parecida. E só que depois dessa data, vários livros passaram a citar, igualmente sem dar nenhuma explicação. E as pessoas acabaram reproduzindo essa história sem verificar a informação. Então, até mesmo no artigo que eu li, o cara fala que ligou pra um chefe pra perguntar porquê ele tinha escrito aquilo no livro dele. E aí, ele respondeu dizendo, ah, eu botei os estagiários pra fazer a pesquisa do roteiro. E aí, foi isso que eles encontraram. Então, na verdade, ninguém explicava porquê. Mas a explicação biológica é essa. Ele tem um músculo. O músculo, quando for desnaturado, vai abrir. Nem todos vão se abrir. Alguns vão ficar coladinhos. Com uma faquinha, você abre e verifica se ele tá bom e come. E pelos dados do artigo, se as pessoas passarem a usar a informação científica do cozimento dessas conchas, ao invés dessa informação boato, a gente deixaria de desperdiçar 370 toneladas de frutos do mar todos os anos. Olha só, o que um boato é capaz de fazer. E aí, gente, é a mesma história do povo aí medindo temperatura no punho das pessoas pra entrar nos lugares. Porque senão estraga a glândula pineal. O maluco escreveu isso, as pessoas reproduziram sem questionar e sem repensar e sem investigar se era verdade. E tá aí. Quando você recebe uma informação, procure saber se ela é verdadeira ou não. Pra não ter nenhum tipo desses problemas tudo aí. Bom, e aí a outra pasta, outro molho que eu queria comentar é o Pastelanorma, que é originária da Sicília, que é aquela ilhazinha que fica na ponta da bota da Itália. E aqui é um molho com berinjela. E muitas pessoas, às vezes, não comem berinjela por conta do amargor da berinjela. Porque, ai, tem que tirar o amargor, senão não dá certo. Inclusive, o menino que pegou esse molho fala lá no programa, ai, tem que tirar o amargor da berinjela, o amargor da berinjela. Todas as recetas falam. Existem muitas variedades de berinjela, isso é fato. Tipo, as berinjelas que tem no Brasil são diferentes da que tem nos Estados Unidos, que tem uma berinjela bem mais roxa, a nossa berinjela é mais preta. Mas, de qualquer forma, é sempre importante que você escolha berinjelas que estão bem brilhantes e firmes. Então, quando você aperta, ela está durinha. Se a berinjela estiver bem firme e bonitinha, lá, nesse estágio de maturação, a polpa dela ainda não vai ter acumulado os compostos amargos que são encontrados nas berinjelas, que ficam maduras demais. Então, quanto mais madura, mais enrugadinha ela estiver, não estiver tão firme, mais amarga ela vai estar. Isso é verdade. Existem várias pesquisas que estudam tudo isso. Como eu já mencionei em algum outro episódio, existe um grande ramo científico da ciência da comida. E, pelos artigos que existem, os compostos que causam esse amargor são chamados de compostos fenólicos. E aí, às vezes, você fala assim, se você quiser garantir, tipo, ah, eu não sei se essa berinjela está com esse estranho ou não, quero garantir que ela não vai estar amarga. O que você pode fazer? Você vai fatiar a berinjela ou cortar em cubinho, ou corta em rodela, ou corta em fatia, no longitudinal, ou corta em cubinho. E aí, você salga a berinjela e deixa ela escorrendo por alguns minutos, tipo, uns 30 minutos, pelo menos. O que vai acontecer? Na hora que você coloca esse sal na berinjela, você vai desencadear o processo de osmose. Toda a água que está lá dentro dela vai tentar sair para equilibrar a concentração, porque vai ter muito mais sal fora da berinjela do que dentro da berinjela, no caso, dentro das células da berinjela. Então, esse é o princípio da osmose. A água vai passar para o meio mais concentrado para diluir aquele sal que está ali e equilibrar as concentrações. Só que nesse processo, a água acaba carreando junto com ela esses compostos que são amargos. Então, quando você faz essa pré-salga da berinjela e deixa ela desidratando ali um pouquinho, ela vai ficar muito menos amarga. E aí, na hora que terminar o processo que você for cozinhar, você retira o excesso de sal dando uma lavadinha e aí enxuga a berinjela depois, que inclusive esse enxugar vai ajudar ela a ficar bem sequinha no cozimento. Aí, por aqui, terminaram os macarrões do rolê lá. Mas eu queria dar uma dica de macarrão, gente, que eu comi semana passada aqui e fiz aqui para mim e para o Bruno. É meu novo macarrão favorito. É um... é absurdamente rápido de fazer. É macarrão com manteiga, parmesão e raspa de limão siciliano. É um troço que eu não dava nada, que eu fiz porque era... Fiz assim, ah, esse aqui é rápido, vai esse. E eu estou apaixonada. Fiz duas vezes, dois dias seguidos, inclusive, porque era muito bom. Vou deixar a receita aqui na descrição, vale a pena. Bom, e a segunda parte do episódio foi sobre milanesa. Então, os bifes empanados à milanesa. E aí, lá eles falam que tem dois países que reivindicam a origem desse prato, que é a Itália e a Áustria. Só que sim, né? Pelos estudos que a gente observa, na Itália, em Milão, no caso, Milão, milanesa, o prato tem registro em 1134. 1134. Faz muito tempo. E ele foi mencionado no registro de um banquete que teve lá nessa época. E aí, parece que na Áustria, ele originou só no século XIX. Então, parece que Milão está ganhando a corrida da reivindicação da milanesa. Bom, mas basicamente é o quê? É um pedaço de carne fino empanada. E aí, essa parte do fino é importante, porque uma carne muito grossa, ela vai ter mais água dentro. E ela pode correr o risco de fazer duas coisas. Uma, não cozinhar direito no centro. Então, você corre o risco de queimar o seu empanado, enquanto o centro ainda está cru, se ela for muito alta. E dois, como ela é muito alta, você está colocando muita água ali no processo do empanamento. Isso pode fazer com que o empanado estufe e ele vai descolar da carne. E foi exatamente o que aconteceu com a menina que fez o frango lá no Masterchef. Ela, além de ter colocado um filé de frango que era grosso, ela também fritou numa temperatura baixa. Eu já vou falar sobre isso. E aí, o empanado dela soltou todinho, não ficou crocante. Fica aquela coisa meio, tipo, empanado de ontem, sabe? Que fica meio molenga. E aí, uma outra dica importante é enxugar o que você for empanar. Seja carne ou legume. Enxuga com papel toalha ou com pano de prato limpo. E aí, depois você faz o empanado. Porque aí, retirar o excesso de água também vai contribuir para que não tenha aquele estufamento e o descolamento da capinha de empanamento. Nem sei se empanamento existe. Mas aqui, eu encarno o Graciliano Ramos... Não, Graciliano não, Ramos não. Como é que é o nome do outro lá? Guimarães Rosa. Encarno o Guimarães Rosa para poder fazer as palavras que eu acho que deve ficar bom. É aí sobre a temperatura do óleo. Tem um outro episódio aqui também, só sobre frituras. E lá eu menciono a temperatura ideal para fritura, que é pelo menos 175 graus. E você deve realmente só colocar as coisas para fritar quando atingir essa temperatura. Por quê? Se você colocar com óleo mais frio, mesmo que o óleo seja mais frio do que a temperatura ideal dele de fritura, ele já vai estar mais quente do que a temperatura de evaporação da água. Ou seja, ele já vai estar um pouco a mais de 100 graus. Tanto a mais de 100 graus, a água que está ali dentro da carne vai começar a evaporar. Só que ela corre risco de, como a temperatura ainda está baixa, ela ficar concentrada na capinha de empanamento. E aí, ela vai ficar aquela coisa molenga, murcha e encharcada de óleo. Então, no vídeo de fritura, eu explico direitinho tudo isso, tá? E aí, sobre a temperatura, que eu esqueci de mencionar naquele vídeo, de como você verifica a temperatura se você não tiver um termômetro, né? Se você tem aqueles termômetros igual que mostrou no episódio, que você espeta lá no óleo e vai acompanhando, é mais fácil seguir por aquilo lá. Se você não tiver um termômetro, o jeito mais, mais, mais fácil é usar um palito de fósforo. E aí, gente, é um palito de fósforo novo, né? Você tira da caixinha, ele está bonitinho ainda, não foi queimado, né? Você vai colocar o palito de fósforo dentro do óleo enquanto o óleo está aquecendo. Quando o óleo ficar quente o suficiente, o palito de fósforo vai acender. E aí, você sabe que a temperatura é certa de colocar os negócios para fritar. Mas antes, tira o palito de lá para poder botar os negócios para fritar, tá? O que acontece é o seguinte, quando você tem o palito de fósforo, você tem o palito e aí você tem aqui a base áspera da caixinha que você vai usar para riscar. Quando a gente risca aqui, a gente está criando um atrito e esse atrito vai criar uma faísca que vai gerar calor. Esse calor que vai ser gerado aqui é alto o suficiente para começar a ignição, ou seja, a fazer pegar fogo o material que está aqui na ponta do palito que depois vai passar aqui para a madeira e aí vai queimar por mais um pouquinho. No caso do óleo, o que a gente está fazendo é dando a temperatura que esse material precisa para pegar fogo sem precisar riscar aqui na caixinha. Então é por isso que funciona usar o palito de fósforo como método de verificar a temperatura do óleo. E aí a hora que ele acende, ele faz um barulhinho, então dá até para assustar. Só fica de olho para você não assustar demais, tá? Aí uma outra dica para frituras. Use panelas altas e largas. Alta porque se espirrar o trem, pelo menos a panela é alta, né? Não vai fazer tanta sujeira no fogão. E larga porque se você usar uma panela muito pequitinha para fazer a fritura, a quantidade de óleo que tem ali não é suficiente para dissipar bem o calor. E aí pode começar a queimar as coisas e queimar o próprio óleo porque o calor vai ficar muito concentrado. Então sempre dê preferência para panelas largas e altas para fazer a fritura. E aí, a última dica é a hora que você tirar o alimento da fritura, ao invés de colocar para secar no papel toalha para absorver o óleo, coloca numa gradinha. O menino fez, ele é a mágica marida, eles fizeram isso lá no programa. Porque vai escorrer o óleo de excesso que tiver e todo vapor que for saindo vai sair e vai embora. Não vai ficar em contato com a comida frita. Se você coloca no papel toalha, pode ser que ele fique com aquela umidade e ao invés de ficar crocante, ele vai ficar murcho e não vai ficar aquela coisa gostosa da fritura. Então dê preferência para a gradinha. Depois que ele sair um pouquinho do vapor, você pode até passar para o papel toalha para dar uma enxugada a mais se tiver necessidade. Mas a gradinha garante crocância. 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 Mas aí a dica máxima que eu tenho para fritura é o seguinte. Compra de alguém que já fez. Pede para algum amigo fazer de ser, compra no restaurante que fez. Porque eu odeio fazer fritura. A última vez que eu fiz fritura, eu falei assim, não, eu vou fazer uma berinjela parmegiana. E aí tinha que fritar as berinjelinhas lá para poder ficar crocante. E aí botava o molho de um jeito que ela ainda ficava crocante. Delícia. Porém, fiz xingando o tempo inteiro, gente. Ai, que ódio de fazer fritura. Como suja tudo. Tinha óleo, sei lá. Mano, compra fritura de alguém. Pastel. Você acha que eu faço pastel em casa? Bem, eu vou na feira. Você é doido. Nem pá, nem... Ó, já deu 30 minutos de bruto com a Ana Cláudia. Você me perdoa. Mas tá tudo bem. É isso por hoje. Acho que a gente tá chegando na reta final. Se não me engano, tem mais um ou dois episódios do Masterchef para a gente analisar. Graças a Deus, né? Gente, já tá bom de Masterchef no ano. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Ou alguma sugestão para a gente, deixa aqui também. E, claro, compartilha esse vídeo com as pessoas, né? Acho que a gente merece um compartilhamento. Não se esquece também de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para receber informações sobre os nossos novos vídeos sempre que eles saírem por aqui. É isso por hoje. Um beijo. Tchau. Arrumei o cabelo? Arrumei. Passei maquiagem. É só um batom e um pó para tirar o brilho. Sou obrigada a fazer o resto. Nossa, obrigada. É isso. Tá bom? Vamos começar, então.